Para mim é importante porque, olha só, além de a professora ainda dar o livro, né, ainda mais o notebook ajuda a gente a se manter, sabe, ajuda a gente a ser gente, né, para a gente fazer o trabalho que a gente tem que fazer na sala de aula. É importante ter conhecimento, né, e as aulas até se tornam mais fáceis por causa que no digito ali é bem mais rápido, bem mais prático, né, e assim a gente aprende mais e bem mais rápido e melhor. No pátio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Estela Mares, em Alvorada, 828 alunos receberam netbooks da Secretaria Estadual de Educação nesta segunda-feira. São equipamentos do programa Província de São Pedro. O governo do estado já investiu mais de 102 milhões de reais para levar computadores e a internet a alunos e professores da Rede Estadual Pública de Ensino no Rio Grande do Sul. A Procergs é parceira do programa. Além do equipamento, está sendo entregue toda uma rede sem fio. A Procergs está disponibilizando um link, esse link aqui na Escola Estela Mares é de 2 mega dedicado, ou seja, nós acreditamos, pelo menos por algum período, esse link, ele dá conta da demanda. Os alunos estudam na escola, usam os computadores e levam o equipamento para casa. Então eles levam os computadores para casa e trazem, né, e eles estão sendo usados durante as aulas, né, todos os dias. O professor joga um tema e o aluno já pode pesquisar durante a aula. Isso qualifica muito o ensino. Somente nessa região aqui, nesse município de Alvorada, serão seis escolas, investimento de mais de 4 milhões. O projeto Província de São Pedro já chegou ao investimento de 102 milhões de reais em equipamentos para alunos e professores. Essa atividade na Escola Estela Mares, ela tem toda essa simbologia do investimento que o governo Tarso Genro faz na qualificação da escola pública. No que diz respeito à questão da estrutura física, equipamentos, currículo e valorização dos professores.